Alô a todos do canal Aúlpia Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre a córdia verbenácea, que é um analgésico e também um anti-inflamatório. A córdia verbenácea é indicado para tendinite e infecções do músculo esquelético? Posso dizer que a córdia verbenácea está contraindicada para ferida? Sim! Se você faz tratamento para tendinite ou faz uso da córdia verbenácea e tem interesse em saber mais sobre esse medicamento, fique até o final desse vídeo para você compreender mais sobre a córdia verbenácea. E não se esqueça, inscreva-se e ative também o sino! O nome comercial da córdia verbenácea. Esse medicamento tem um nome comercial e um nome genérico. Vou citar aqui para vocês o principal nome comercial desse medicamento, como no caso a Sheflam. Esse é o principal nome comercial da córdia verbenácea. A apresentação da córdia verbenácea. Esse medicamento tem duas formas de apresentação. Tem a forma de apresentação na forma de aerossol, que pode ser administrado por nebulização. E também tem outra forma de apresentação, que é na forma de creme, que pode ser administrado por via tópico. Essas são as principais formas de apresentação da córdia verbenácea. As propriedades farmacêuticas e o mecanismo de ação da córdia verbenácea, que é um fitoterápico, o óleo essencial de córdia verbenácea e seus componentes ativos, como no caso alfamuleno e também transcariofileno, apresentam a ação anti-inflamatória que está relacionada com o mecanismo complexo envolvido com a produção de mediadores inflamatórios, bem como ativação de vias de sinalização intracelular que estão associadas com o processo inflamatório. Destacando assim a inibição da produção de prostaglandina, citocinas pró-inflamatórias, interleucina e também interferon. Esses são os principais mecanismos de ação da córdia verbenácea. As indicações e forçologia da córdia verbenácea. Esse medicamento é usado por via tópico, ou seja, a aplicação desse medicamento é em cima da pele, ou seja, em cima da solução de continuidade. Além disso, esse medicamento está indicado para tendinite e também para infecções do músculo esquelético, associado à dor e à inflamação, principalmente dor miofacial. Além disso, esse medicamento está indicado também para quadros inflamatórios dolorosos, associado como trauma de membros em tosse e também em contusões. No caso da aplicação desse medicamento, é uma aplicação por via tópico sobre a pele íntegra. Tem que ser aplicado esse medicamento de 8 em 8 horas, de 1 a 4 semanas. Essas são as principais indicações da córdia verbenácea. As contraindicações e precauções da córdia verbenácea. Esse medicamento está contraindicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade a esse medicamento, ou seja, aqueles pacientes que apresentam exantema ou urticaria ao ser administrado esse medicamento. Além disso, esse medicamento está contraindicado nos casos de ocorrência de soluções de continuidade, como no caso de feridas, queimaduras e lesões infeccionadas. Esse medicamento está contraindicado. Essas são as principais contraindicações da córdia verbenácea. As reações adversas da córdia verbenácea. Esse medicamento apresenta raramente aumento da sensibilidade local. Essa é a principal reação adversa da córdia verbenácea. Quanto à interação medicamentosa da córdia verbenácea, não existe até o momento nenhum relato na literatura. Agora que você conhece as principais características da córdia verbenácea, como no caso, mecanismo de ação, indicação, contraindicação, interações medicamentosas, agora nós vamos abordar os principais cuidados enfermários. Quais são os principais cuidados enfermários que a equipe de enfermários tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com córdia verbenácea? Oriente e recomende ao paciente que fique atento às contraindicações, reações adversas e interações medicamentosas deste medicamento. Muita atenção! Não aplicar esse medicamento nos olhos, na boca e em outras mucosas. Não aplique também esse medicamento em feridas abertas ou em áreas com irritação na pele. Esses são os principais cuidados enfermários que a equipe de enfermários tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com a córdia verbenácea. Você que está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você se inscrever. Basta você apertar no botãozinho de vermelho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo e fique com Deus! Tchau! 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 Tchau!